O filósofo francês Bruno Latour, quando considerou o tipo de dilema que a contemporaneidade tem implicado, em particular no que se refere às emergências climáticas, criou algumas tipologias, ou seja, tipos humanos que de alguma forma reagem ou atuam sobre essa crise que vem se estabelecendo já de algumas décadas. Dentre essas tipologias, existe uma personagem chamada escapista, e eu diria para vocês que muito provavelmente, dentre os escapistas, o mais conhecido é o Elon Musk, que vem propagando já de alguma data a possibilidade de que nós, de certa forma, transferíssemos a civilização humana para um outro planeta que não este, dado o nível de devastação a que ele chegou, e provavelmente é que ele chegará à medida em que pessoas como Musk estejam no comando das forças econômicas e, de certa forma, políticas também. Não podemos esquecer que temos aí pela frente, não tão distante, a possibilidade de um segundo mandato para Donald Trump, que é sabidamente um negacionista climático. Mas, de toda forma, o que me parece interessante é poder confirmar essa perspectiva do Musk. E isso pode ser visto nas projeções que ele faz, que são muito curiosas, porque, de certa forma, ele erra bastante em termos de projeções, mas, de alguma maneira, deixa ver por meio delas o tipo de, a meu juízo, propaganda que ele faz desse projeto, e, inclusive, porque tem interesse comercial muito claro na indústria aeroespacial. Então, em publicação recente no X, no X, ele deixou cair o seguinte, que, na expectativa dele, em menos de cinco anos nós vamos ter voos não tripulados para Marte, em até dez anos vamos conseguir aterrissar com pessoas, com seres humanos, no planeta, provavelmente, em até vinte anos algum tipo de cidade se estabelecer em Marte, e em trinta anos haveria uma civilização humana assegurada no planeta. Não vou entrar aqui no mérito das dificuldades tecnológicas que isso implica, mas é muito curioso o projeto, porque, de certa forma, e aqui volto a Latour quando ele tenta qualificar a ideia do escapismo, trata-se fundamentalmente de uma perspectiva em que uma determinada categoria econômica, uma certa condição socioeconômica, se transfere para fora do planeta Terra, deixando tudo o resto e tudo mais, a deriva aqui em um planeta devastado. Então, a grande utopia do Musk é isso, salvar a si e aos seus, deixando para trás os demais, cada qual que se arranje como puder com o planeta que foi produzido, inclusive pessoas que pensam e agem como ele. Aqui, já no sentido de finalizar, é importante lembrar que o Musk é propagador também de uma série de concepções, para dizer o menos, da extrema-direita, que implica questões, por exemplo, de natureza populacional, ou seja, a queda das taxas de natalidade nos países desenvolvidos. As questões, de certa forma, que implicam a grande substituição tão cara aos filósofos da extrema-direita, e, de certo modo, essa sua fixação, seja por ficção científica, seja pelo estabelecimento de uma colônia humana em Marte, tem a ver, em grande medida, com essa escatologia, no sentido de que, de fato, esse mundo terreno é um mundo que tem muitas fragilidades, ele carrega consigo uma série de questões que são atinentes ao seu próprio passado, e, portanto, a refundação da civilização humana em outro planeta é muito bem vista por Musk, que, pelo visto, pouco aposta nas possibilidades de reparar este mundo, que, a mim, parece ser a tarefa política mais importante da contemporaneidade, porque, para a imensa maioria de nós, humanos, essa reparação do mundo, esse reordenamento do mundo, é a única possibilidade razoável e plausível de sobrevida.